Hein? Oh, safadinho. Você é o safadinho da família? Hein? Não, o cachorro também, o coelho também. O que tem o coelho? O cachorro e o coelho, eu vou tomar. E eu, lá. Menino? Oi. Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem? Dois anos. Dois anos? Dois. Ai, que bonitinho. Você é bonitinho? Eu tô. E a casa tem quatro. O que que tem? A casa tem quatro. Tem quatro? Tem. Nossa senhora. E a Inga? Quanto tem a Inga? Dois. A Inga tem dois anos? Sim, também. Ela nasceu com você? É, sou. Ih, ela chama. Como se chama isso? É. Se chama bateria. Bateria? É. Você gostou da bateria? Pode pegar um pouquinho. Pode, pode. Pega um pouquinho. Tá bom. É a bateria desse? É. Você achou legal? Achei. O que que isso parece? É, parece um cachorro. Isso parece um cachorro? É. Que tipo de cachorro? Que tipo de cachorro? Tipo de cachorro a mulher. Cachorro mulher? Um cachorro a mulher. Pode comer um gato? Pode. Tá. É, 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 é. É, é, é. É verdade. Esse, esse. Esse não. Vamos lá, vamos lá.